Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Cláudia do blog Profissão Professor e hoje eu quero compartilhar com você uma dica muito especial de como encontrar folhas de atividades no Canva e ainda poder editar de acordo com as suas preferências. E se você já gostou desse tema, fique comigo neste vídeo que eu vou compartilhar essas dicas do Canva com você. O Canva é um aplicativo gratuito em que você pode criar atividades para os seus alunos. Então vem comigo para a tela do nosso computador que eu vou compartilhar essas dicas com você. Se você gostar desse conteúdo, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário, fazendo assim você nos incentiva a produzir mais conteúdos como este. Estou aqui na tela inicial do Canva. O Canva é um aplicativo gratuito para criar designs para redes sociais, vídeos, logotipo, cartaz, infográfico, vídeo, apresentação. Então são várias funcionalidades deste aplicativo e entre essas funcionalidades criar atividades, folhas de atividades para você usar na sua sala de aula. Você pode criar folhas de atividades do zero ou você pode editar as folhas de atividades já existente aqui nesse aplicativo. Então, você vem aqui em criar um design e você procura aqui na lupinha por folhas de atividades. Logo aparece aqui eu quero essa de paisagem, esse formato aqui. Eu quero essa atividade aqui. Você pode começar do zero, mas eu quero editar uma atividade que é bem mais fácil. Aqui você aumenta aqui, dá o zoom para ficar melhor para trabalhar. Já tem uma atividade pronta aqui. Beleza essa atividade. Olha, a grande limpeza. Bruna precisa limpar seu quarto. Bruna precisa limpar seu quarto. Ajude a guardar os livros na estante e os brinquedos na cômoda. Corte nas linhas pontilhadas e cole as imagens nos lugares onde pertencem. Quantos livros e quantos brinquedos Bruna tem brinquedos Bruna tem? Então, bem interessante isso aqui, ó. Bem interessante essa atividade, mas eu quero fazer uma outra atividade, então eu vou editar esta atividade, vou fazer um ditado. Eu quero fazer um ditado com essas atividades. Primeiro eu vou começar com atividade de leitura. Então, o que que eu vou fazer? Dentro do design, tudo é editável. Você pode editar, mudar a figura. Então, eu quero fazer uma atividade de leitura. Leitura a partir das figuras. Vamos fazer uma atividade de leitura. Então, eu vou tirar essa parte aqui que eu não preciso. Então, eu vou tirando tudo que eu não preciso. Aqui eu posso excluir, apertar com o botão direito do mouse e excluir aquilo que eu não quero. Aqui eu vou fazer uma atividade de leitura. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou copiar essa parte que eu vou utilizar, esses retângulos. Vou ajeitando aqui. Vou copiando. Eu dei contra o C e contra o V e vou copiando aqueles que eu quero utilizar. Vou colocando aqui. Vou ajeitando da forma que eu quero. Então, eu quero fazer uma atividade de leitura. Então, eu quero uma forma para eu colocar aqui, que eu vou fazer essa atividade de leitura. Vou escrever a palavra e a criança vai recortar daqui, recortar a imagem e colar aqui na palavra. Ou seja, fazer a palavra. Ou seja, fazer a leitura da palavra. Então, eu quero colocar aqui um texto. Então, eu venho aqui em texto. Adicionar um texto. Adicionar um texto. Vou editar. Quero colocar a palavra boneca. Vou arrastar, colocar para cá. Eu vou diminuir a fonte, porque está muito grande. Então, vou diminuir um pouco. Venho aqui e diminuo. Pronto. Está do jeito que eu quero. Vou ajeitá-la aqui. Então, eu quero colocar um quadrado aqui, para a criança poder recortar a figura e colocar. Então, eu vou em elementos. Aqui do ladinho. E vou procurar a figura que eu quero. Quero formas. Vou colocar aqui na lupinha. Vou pesquisar por formas. Eu quero uma forma. Essa aqui serve. Então, eu venho aqui. Diminuo. Até chegar no tamanho que eu quero. Eu vou ajeitar aqui. Pronto. Agora, eu quero mudar a cor da minha forma. Eu venho aqui e mudo a cor. Pronto. E assim, eu vou fazendo com todos. Para ficar do mesmo tamanho, eu gosto de copiar. Para não ter que ficar pegando, né? Vou copiar. Vou dar o Ctrl V. E vou fazendo em todos. Vou escrevendo as palavras que eu quero. E aqui, a criança vai escolher a figura. Vai recortar a figura. E vai colocar essa figura na palavra. Ou seja, uma atividade de leitura. E assim, eu vou fazendo com todos. E agora, eu vou editar aqui. Leitura. Divertida. Pronto. Já editei aqui. E aqui, eu vou botar os comandos da atividade. Então, vou editar aqui e colocar os comandos da atividade que eu quero. Leia as palavras. Recorte e cole as figuras nas palavras. Ou respondendo. Aqui, eu vou aumentar para ficar mais visível. Também aqui, eu aumento aqui a fonte. Aumento aqui a fonte para ficar mais visível. Pronto. Aqui, eu tenho a minha primeira atividade pronta. Tá aqui, ó. Prontinha. Agora, vou para a minha segunda atividade. Com o mesmo layout. Então, vou botar aqui, ditado. Ditado. Ditado de divertido. Aqui, é o contrário. Ditado divertido. Então, a criança, ela vai escrever a palavra a partir da figura. Então, eu vou colocar a figura que eu quero aqui. Eu quero colocar aqui, nesse ditado, figuras diferentes. Então, eu venho aqui em elementos, brinquedos. Eu quero brinquedos. Vou fazer um ditado desse grupo semântico de palavras. Então, eu venho aqui e procuro o que eu quero. Vou botar aqui, ó. Robô. A criança vai ver a figura aqui. E vai escrever a palavra do lado. Então, eu vou colocar uma outra figura que eu quero. Então, tá aqui. Foguete. Foguete. Então, eu vou colocar aqui. Foguete. Foguete. E assim, eu vou fazendo com todos. Até terminar. Eu também quero aproveitar essa parte aqui. Aqui, eu vou tirar aquilo que eu não quero. Da minha atividade. Escrevo os nomes dos brinquedos. É a minha primeira atividade. Agora aqui, eu quero formar uma outra atividade. Então, eu vou tirar essa grade aqui. E vou deixar só as figuras. Aqui, eu vou criar uma atividade também de escrita. Circule a figura trusa e escreva o seu nome. O que eu vou fazer aqui. Já que a minha atividade é sobre brinquedos. Então, eu vou tirar tudo que não é brinquedo. Vou tirar isso aqui. Vou colocar. Vou colocar só brinquedo aqui. E vou deixar uma figura intrusa. E assim, eu vou fazendo até eu formar a minha atividade. Então, olha só que legal. Dessa atividade, dessa folha de atividade que eu peguei aqui no Canva. Uma folha pronta. Uma atividade pronta. Que você pode utilizar essa atividade. E dessa atividade, eu fiz outras atividades. Fiz aqui a minha leitura divertida. Em que a criança lê a palavra, recorta o brinquedo e cola aqui. Bem interessante, né? Também fiz essa outra atividade aqui. Olha que legal. Ditado divertido. A criança escreverá o nome da figura ao lado aqui da figura. E aqui, circule a figura intrusa e escreva o seu nome. Então, a criança vai observar aqui. É uma atividade de percepção visual. Ela vai observar entre esse conjunto de brinquedo aqui. Aquele que é o intruso. No caso aqui, o livro que não é brinquedo. Ou o professor pode colocar uma outra figura aqui para ser a figura intrusa. O mais importante de tudo. Você pode salvar. Você vem aqui, ó. Nessa setinha. Você pode salvar em PDF. No seu computador. E depois você pode imprimir essas atividades. Não é legal? Então, aqui, ó. Baixar. Espero que vocês tenham gostado da dica. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Tchau. Fiquem com Deus.